Canal Assis Produções no Youtube. Acesse, se inscreva e deixe seu like. Bora começar a gravar o CD ao vivo, bye! As belas e os feras da saudade. Fera por fera. No entanto és... Quanto fera criatura, tens garras de carcara. Minha rainha, minha princesa Bárbara, minha maninha. Minha bela, minhas feras, uma cima da Paula. És todo o mal na semente, que desejo, que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez, o jardim meu de velho. Se estou errando certo, sabe, sou eu mais ninguém, nesse mundo dos incertos. És um mal que me faz bem. E o mano não se recordar, bora! E o mano não se recordar, bora! E o lado não se dá ao vivo! Bora, dominho! É, sabe, sou eu mais ninguém, nesse mundo dos incertos. Eu sim, no mundo dos incertos. Amiga Kate, bora Kate! És um mal que me faz bem. Amigo Fernando, então volta, vá! Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa esse amor, volte pra mim. Meu amor, sem você eu não vivo em segundo. Nesse estande o amor se transforma profundo. Meu amor, sem você eu não vivo em segundo. Meu amor, sem você eu não vivo em segundo. Minha loucura é uma coisa tão linda, que explode por dentro de tanta emoção. Minha bela, minhas feras. Dia primeiro e dia dois de abril. Tem o retrô, tem o maior um som na área. Por favor, eu estou te esperando. Vai tá o Léo, vai tá o Rodrigo. Tô mentindo, tô chorando. Mas por favor, volte, vai! As belas e os feras da saudade. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Bora Rodrigo, bora Léo! É ao vivo no CD! Quando cê pediu pra terminar. Quase que eu falei até que enfim. Perdi dedo no olho pra chorar. Na hora do jogo do rap, ó. Tô querendo rir. E foi o suficiente pra inventar. Que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Falar a verdade é que eu não quis ir atender. A melhor sensação que eu já senti. Foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Bora Paula! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. E a Paula! Eu tô feliz porque acabou nosso fome. E a Bárbara! E aproveitando que eu tô solteiro. Hoje eu vou beijar e perguntar. Cade Show! Hoje eu pensei em você. Em como éramos tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora se não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora se não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. E meu nosso inimigo Valcia, ele é Isabela. Olha Isabela! Padudinho hoje gregulhando. Vai! Banda 007 Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti no meio do celular. Sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter ele. E o nosso inimigo é muito bacana. Tudo agora eu ceder ao vivo assim, ó. E a responsabilidade eu... Bora Damião, bora Damião. Não quero atrapalhar. Míndia torcida do leão aí, ó. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade. Amante não tem lar. Prepara que não vai estar lar. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade. Ninguém me respeitar nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não ousar nenhum cidadão. E se juntar. Todas as luzes de São Paulo. Dos prédios e dos carros. Ainda não vai dar. E tô aqui. Tentar somar. E se for pouco o resultado. Junta todos os... De Brancinha, Rosana, Silana. As meninas curtindo. Recordando por aqui, ó. É muito S, papá. Se tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você. Quer que eu faça chover. Pra poder contar os fins. Amiga Monsim. Para Isabel. Cada gota é um... Tá gostinho. Recordando. Obrigado, hein. Depois de tudo... Minha bela. Minha esfera. Primeiro de abril. Tem barituba. Pra poder contar os pingos da chuva. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz de São Paulo acender. Manda 007. E o Lava Grava não cede ao vivo assim, ó. Fala pra mim. Se eu aceitar essas flores que você mandou. Não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou. Não pense que vão fazer eu esquecer. As lágrimas que derramei por você. Flores não sabem... Amigos, já passou. Flores não vão perdoar. Seus erros a me amar. Banda 007. Todos os meus segredos foram armas pra você. Príncipes sei que não existem mais em você acreditei. Me entreguei por inteira. Te amei e amar. Se eu aceitar essas flores que você mandou. Não pense que vão fazer eu esquecer. As lágrimas que derramei por você. Flores não sabem... Fala para mim. Banda 007. Vanda L. Abra% Sei que não dá mais pra esconder. Tudo que sinto. Ele é o senhor. Está tudo escrito no olhar. Quando te vejo Olha, bananinha! Com uma estrela que brilha no céu Sei que te quero Como a primeira vez Entre um homem e uma mulher Foi no... Amigo Valdir, Elia Bé, agora Valdir! Quando te vi pela primeira vez Mamãe, traz uma pra mim, mamãe, tô com sede Saudade de Dicequeira e Valdinho Américo a tocar Banda, banda, LP A cara da saudade E a do Digo Nodinho É ao vivo, papá Meu coração tá machucado Por esse amor Por ter me enganado Amigo Fernão, a Fernanda E o cabeça branca Agora quero que me digas O que está faltando Toca, vai! Entreguei a minha vida E você só me fez sofrer E o cabeça branca Jota, toca por favor Que hoje estou tomando todas Vou esquecer o que passou A minha vida Bora comer folha Tem valor Joga! DJ Angel DJ Angel Me conquistou Luizinho Ele show E a minha vida Tem valor Jota, você foi sentindo Mas está aqui comigo Você sabe que eu sou Com mais ondas Pão e vem Você imbou Meu coração Tempestade De becesos Feito chuva de verão Como o vento sopra o mar Sinto tocar Nas tuas mãos Deslizando Meu corpo Sentindo o fogo da paixão E faz sonhar E faz viver Não tem jeito não Você é fogo E é só o Brasil Na estação do nosso amor Tomo interno Primavera e verão Sempre juntos Nos amando Na estação Pra que é domingo Vamos lá Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo E é só o Brasil Viva nosso meu amigo Valdir Elisabébora Valdir E o Lava Brancedel Viva assim ó Eu te amo Eu estou do seu lado É meu doce pecado E eu te amo Como as ondas vão e vem Você mudou meu coração Tempestade E o Brasil E o Brasil é amigo E o Brasil é amigo Valdir Elisabébora Valdir Para o Isabel Vamos lá Como um vento Eu estou do inferno Primavera e verão Sempre juntos Nos amando Não importa qual a estação Não importa qual a estação E faz sonhar E faz viver Não tem jeito não Você é fogo E é só o Brasil Alô, alô, DJ Léo O DJ com muita humildade E dedicação E tudo que faz Atenção, Legião da Saudade Atenção, Legião da Saudade Tá chegando o aniversário Do maestro DJ Rebel Domingo, dia 9 de abril Local, Bar Dodinho na Terra Firme Início meio-dia Com distribuição de feijoada E churrasco para a galera Chegue cedo Atrações confirmadas Aparelhagem do momento Pequeno gostoso No comando Bracinho, Bracinho Zalex Aniversário do Homem E Rebelde Os DJs convidados são DJ Nil Saudade DJ Rose do Pop DJ Booyou DJ Silvinho Vinil DJ Gustavo DJ Léo DJ David DJ Léo da Bela Esfera Vai tá junto, hein? DJ Boy DJ Elton E DJ Adrian Nada mudou para mim Não há razão pra chorar O que passou Eu não quero lembrar Os momentos tão tristes Sem sol Sem ninguém Para amar E o Brancinho começou a abrir na pedrada Bora Minha Bela Minha Esfera Vamo lá Meu grande amor Pra você E você Meu amor Sempre foi pouco demais Tentou se encontrar Mas por fim compreendeu Todos querem você Mas amor de verdade Só meu O Brancinho Abraço às seguidoras do Pequeno E de Gustavo As seguidoras do Gustavo Nosso jovem na saudade A vida tem Agora, Damião Vamo lá Que a gente não sabe explicar Só depois de viver Que se aprende Pouco vale Alguém ensinar Meu amor Vem Eu quero você O mundo é nosso Vamos viver E o nosso Me recordando, hein A vida tem Coisas estranhas E o nosso Eu quero você Paula O mundo é nosso Vamos viver Uma cigana leu A minha mão E disse Que viu no meu futuro Paula Tejano E fracassar Muitos momentos tristes Desilusões terei Até o dia Até o dia Encontrar a mulher Que eu sonhei Mas ela ainda disse Que havia uma pessoa Que mudaria a minha vida Hoje eu senti Vem 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 ser a minha cigana Agora sim Minha mãe Minha irmãozinha Minha família de luxo Minha bela Minha esfera Agora sim Ao vivo Vai Hoje outra vez Porque assim de cara limpa Não vou aguentar Vejo a mulher Que eu amo Nos braços de outro Trocando carícias Que eu quase louco Vou tomar um corre Pra desabafar Já pode abrir o baú Vamos lá E cada noite Que ela Toque com ele A não ser De ao vivo Papai É mais um golpe Profundo Em meu coração E pra não morrer De ciúmes Quando a gente ama Nada melhor Que um litro De cana Remédio indicado Pra curar Paixão Amigos Jota Sandos Carlão Laveve Bora Sabiá Sabiá Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão E quando Esse amor Destruiu minha paz Estou amargurado E apaixonado E mais Com as pedras Que me atiraste Vou construir Vou construir nosso lar Pra ser feliz Junta Amigo Sabiá Abra Sabiá Não deve A desilusão E não tocando Da pedrada Amigo Amigo Carlão Até Fibora Carlão Com a vida Com o mundo Iludida Viver E o Léo Tocando Na pedrada Enquanto Vai me apedrejando Eu aqui vou terminando Teto Pra nós Dois Morar Alô Alô DJ Léo O DJ Com muita humildade Dedicação Em tudo Que faz Com as pedras Que me atiraste Vou construir Nosso lar Pra ser feliz Nunca é tarde Não devo Lhe condenar A mão Que a pedreja É a mesma Que a carecia Por isso Tenho certeza Que vamos ser Felizes Um dia Quero que saiba Não tenho ódio E nem guardo Rancor São coisas Que acontecem Em todo Caso De amor Brincando Com a vida No mundo Iludida Me vendo A sonhar Enquanto Vai me apedrejando Eu aqui vou terminando Teto Pra nós Dois Lá no fundo Lá no fundo Do quintal Brasil Na sombra Do neve Gravando o CD Ao vivo Vai Me sentei Pra recordar Longe da felicidade Eu convidei a saudade Pra comigo conversar Sua ausência Tão antiga Sua imagem E pra cima Vem com o Ney Lá de Cametá Bora Ney Vai lá em Cametá Prepara o Léo Tocando na Vila Bom Jardim Viu Mês de julho Tem o Léo Na Vila Bom Jardim Lá em Cametá Minha bela Minha esfera Lá assim ó Eu só vou pedir pro vento Pra levar meu pensamento Até onde está você E ela Pra dizer que seu adeus Vive nos momentos meus Vivo vida sem viver É papai Pra dizer que seu adeus Vive nos momentos meus Vivo vida sem viver E lá vai descascando É no baú As belas e os feras da saudade Sempre Vivo vida sem viver O cheiro do Léo Nós estávamos Uma criança Cingando Do e pro Eu devo declarar Meu coração está morto Agora eu estou Devei Do México Para o México Vamos aqui Dia 15 de abril Tem que tem barreiro Prepara Vai pegar na pedrada Viu Meu coração está morto Meu cabeça está voltando Eu tive que deixar Uma garota Em Cametá Oh E de Rodrigo E de Rodrigo E de Rodrigo O transudo da saudade Bora minha bela, bora minha esfera Dia 15 de abril vai ter bolo Vai ser nossa errada E você completa o coração de mim A nossa vida é tudo que precisamos Circula no céu Circula no céu Circula no céu Bananinha Eu tenho um corpo do... Corpo do flighto, olha Eu esqueci o corpo do branco Oh, oh, oh Baby, when you look for me Can you see forever? I begin Baby, where you end? We belong Opa, só na manhã, só no clima Alô, Valci, meu irmão Grande abraço E a primeira dama, Isabel Aqui com a gente A minha amiga, Cris Alô, Cris Alô, prostituto, Dodô E a minha amiga, Beth Alô, Beth, Betis Jota, só dois Aguarde, atrasão, segunda-feira Encerro de um pro lado, meu irmão Tocando muita saudade Vamos lá pro fundo, meu irmão Baby, can you hear me? 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 There is a rose in Spanish Harlem A red rose up in Spanish Harlem It is the special one It's never seen the sun In all the stars are green It's growing in the street Riding through the concrete But soft and sweet And green There is a rose in Spanish Harlem Bora, sim, recordar! Bora, Badudinho! A red rose up in Spanish Harlem Fala, vai! With eyes as black as cold Then looks down in my soul It starts a fire there And then I lose control I'll have to beg your papa I'm going to pick that rose And watch her as she grows Olha o Léo Eu gosto do Léo As Belas e os Feras da Saudade E, mano, assim, você vai me ouvir Eu sou bacana, minha bela, minhas feras Dia 1º de abril tem dia Léo Lá no Tropicana e Marituba E você vai me dar especial Dia 2º de abril Já vai estar de folga Prepara! Dia 8, dia 9 Tem um som do Mauro Um som retrô Aqui no Dinho Prepara que lá vai estar junto Obrigado, é minha mãe Minha irmãozinha Paula Paula Tejano Eu vou escolher os rios E assistir ela as she grows In my garden Alô, 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 DJ Léo Alô, alô, DJ Léo O DJ com muita humildade, dedicação e tudo que faz Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Uou, 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 como um anjo Encanto e sedução, doce aventura Hum, que loucura Você desabrochando no meu coração Para o fim, para a menina Linda menina Com o olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Para o fim, para o fim, para me fazer feliz É ao vivo Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora e só te amando Por favor E o meu nosso fim, detalhe E o meu nome vai tocando até uma da manhã Ai, 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 anjo É ao vivo, babá A brinda sonho Quero seguir vivendo um sonho E sermos só você e eu Duas taças brindando Ai, ai, um amor de sempre Duas violas duetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos moreno Se fez tão pequeno Diante a esse sonhador E não é Oh, oh Ó o coração Yeah, yeah E não quer É que agora há pouco Me lembrei Do simples bilhete que peguei Que fomos amantes E somente nós As belas e os peras da saudade E nós Fomos tão fiéis Também infiéis E o nosso amigo de Cametá Por aqui também de montão A minha família de Cametá É que o coração É para o lão, hein Cametá Voltando por lá Você quem voou E quem ficou Fui eu Mamãe Manau Você quem voou E quem ficou Fui eu Duas taças trincadas Chora o meu pranto Até minha viola não doeta mais E eu As cores confundem Os meus olhos turbos Vou não se recordar Vamos lá Hoje eu sei meu amor Não me ama mais Essa noite eu não dormi Só pensando em você Descobri o teu abraço O poçante O poçante O poço O infinito Entre beijos, abraços e gritos Estrelas no corpo Põe o sol na minha vida E na minha vida Nosso amor É tão bonito E é pequeno É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Vai, fala O bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor Com você É o Léo e o Maestro Dia Rebelde É impossível continuar assim Você precisa voltar pra mim A solidão me mata pouco a pouco Então fico louco sem você aqui Recordo o dia que te conheci Penso na noite que te perdi Tantas imagens me vêm na cabeça É como se fosse Vim lá simbra, madutinho Em meus sonhos eu te vejo Mas quando acordo não está aqui Quero te ver ao meu lado E quero sentir Se você voltar um dia Darei minha vida Pra ter seu amor Dar-me Querida Te quero Bora, mana Dar-me Vem cá, mana Vem cá Te amo É impossível continuar assim Você precisa voltar pra mim A solidão me mata pouco a pouco Então fico louco sem você aqui Recordo Recordo o dia que te conheci Recordo o dia que te conheci Penso na noite que te perdi Tantas imagens me vêm na cabeça É como se fosse um videoclip Em meus sonhos eu te vejo Mas quando acordo não está aqui Quero te ver ao meu lado Quero sentir Se você voltar um dia Darei minha vida Pra ter seu amor Vou dar-me Vou dar-me Querida Te quero Vou dar-me Querida Te amo Tantas imagens me vêm na cabeça 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 Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu se sento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na soledão vai embora Na janela em que eu sou que a você chora Vem de detalhe, hoje é muito amor por aqui Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Vira, vira, vira a badudinha Minha bela, minhas peras Minha espanta, Alessandra, assim meu amor Parece que é cego Não vê que estou te olhando E eu estou desejando Eu vou dançar Com você Olha pra todas na festa Mas não depara comigo Brincar com os seus amigos Parece fingir não me ver Opa, solta a manhã, hein Com o braço do seu amigo Vicky Vigarista mesmo Já comigo Alex Moreno Nosso amigo Sandito Vem gostando comigo E o meu amigo Ratinho Alô Ratinho Eu, o prostituto do doce Ele e a mamute Mas até que é certo Não vê que é tudo o que eu quero Hoje é ficar com você Brincar com os seus amigos Brincar com os seus amigos Da Valéria Hoje Alô Valéria Olha o bolo Olha o bolo Sei que você está sozinho E como eu estou carente Quem sabe, talvez a gente Possa reta se entender Mas só que você não olha Parece até que é certo Não vê que tudo o que eu quero Hoje é ficar com você Não vê que tudo o que eu quero E onde, onde está o meu amor? E agora, e agora? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Bora, meu sargento! Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem E agora, e agora? E agora vai! E agora vai me ouvir Vai trazer você Sei, sei que você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu Deus e amor Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste a esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor É estado Alô, alô, PJ Léo Alô, alô, PJ Léo O PJ com muita humildade Dedicação e tudo o que faz Bora começar, peribora Bora começar Bora quebrar o vinho Ela foi embora Nem disse adeus Só deixou tristeza nesse peito meu Quase despedaça meu coração Para si, meu ser, meu ser, meu ser, meu ser Vamo lá Quem me deu alento Foi meu violão É na pedrada, ô, gente Ficou comigo Me acompanhou Vamos ser Augusto, meu ser, meu ser Vamo lá Vamo lá Vai tá lá Aniversário Augusto Vamo comigo Essa canção de amor Vamo comigo Alessandra, minha madrinha Minha mãe, bora melhora Minha irmãzinha Bárbara E tomou os porres Todos que eu tomei E a comifolha Volta bem depressa Volta meu amor Vem correndo ouvir Esse teu canto Eu sei um dia Ela vai voltar Me pedindo em prantos Pra lhe perdoar A minha vontade Vai ser dizer não Tudo se perdoa Diz meu violão Ela foi embora Nem disse adeus Sou tristeza nesse peito meu Coração Alô patrão Que despedaça meu coração Quem me deu alento Foi meu violão Menina se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar um Alô, alô, DJ Nel Encher de muito amor Esse teu Parar com essa vida louca As belas e os peras da saudade Vou arranjar mais tempo E com carinho Minha menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E pra não Fim detalhe, hein Tão fazendo aniversário Vagado Já foi Vagado Fim Olha aniversário Vai nascer a sombra Do teu esplendor Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto mais Eu te amo E o Bill Não presto mais Eu te amo Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser Vou modificar Eu te amo Alessandro Assim, meu amor Presto mais Eu te amo Presto mais Eu te amo No meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar Você me querendo Eu não presto Mas eu te amo E naquela Eu não presto Mas eu te amo E em um CD ao vivo Quanto tempo sem te ver Hoje eu quero recordar O seu beijo O seu carinho Que eu não consigo esquecer Eu não sei por onde andas Talvez nem lembre o que passou Mas eu não esqueci ainda Será Serás sempre o meu amor Bora Augusto Aniversário do homem Prepara Vou me vendo Dia 15 Só te encontro Nos meus sonhos E o Léo E cada dia Mais Minha bela Minhas feras Obrigado Mãe Olhos que eu não posso ver Vou Vou Me vendo E só te encontro Nos meus sonhos E cada dia Mais distante Eu não posso ver Aniversário do Mário do Barreiro DJ Léo De Cris Rebelde Silvinho Vinil Prepara que minha bela Minha espera vai estar junto Aniversário do homem Adelmo dos cavalheiros Os vão da saudade Olha aí Aniversário do homem Do dinheiro Escuta meu amor O que me disse uma estrela Falou-me que ao vê-la Cessaria minha dor Porque você seria uma fada Como um anjo a me ajudar Uma fada encantada Que viveria pra me amar Pra me amar E de repente eu acordei Que sonho bom Que eu passei Que eu passei Junto a ti E o meu Amor eu já vou indo É tarde eu vou partindo Bora madudinho Eu já amei demais Aquele Não quero olhar pra trás Pra ver O meu coração Que há pouco se perdeu Eu sou duro na queda Mas hoje papai Por um amor que não morreu Não morreu Escuta meu amor Eu sou duro na queda De repente eu acordei Eu sou duro na queda 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 Eu fiz de tudo para não te perder Eu fiz de tudo para não me deixar Mas a vitória foi de outro qualquer E é teu ideal foi me abandonar Tão sol, sem o teu carinho A lembra sozinho, todo o nosso amor Tão sol, pela noite escura Cheio de amargura A chorar O DJ que vem conquistando seu público por onde passa DJ Léo Alô, alô DJ Léo O DJ com muita humildade, dedicação e tudo que faz Momento tão triste foi aquele pra mim Quando você disse entre nós, tudo acabou Muito chorei e fiz de perto O nosso amor que ficou Eu quero saber se eu já posso Seis que ainda existe amor entre nós dois Só depende da sua compreensão Se brigamos, se sofremos Se xingamos, podes crer Esqueça e não ligue E ainda existe amor entre nós dois O que passou nós devemos esquecer Eu te gosto Eu te espero, podes crer Meu grande amor Meu grande amor, eu preciso de você Aquela coxa de retalhos que tu me deste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela coxa de retalhos está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalhos, coxa de citim Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro Tu há de lembrar da coxa e também de mim Eu sei que tu não te lembras dos dias amados Que junto de mim fizeste um lindo trabalho E nesta vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste aquela coxa de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalhos, coxa de citim DJ Léo Quando chegar o frio no seu corpo inteiro Tu há de lembrar da coxa e também de mim Alô, alô, DJ Léo O DJ com muita humildade e dedicação em tudo que faz Ah, alô, DJ Léo Vem cá, não rende em tudo que faz Música o que eu quero agora eu não sou manteiga derretida prepara para o meu amor a gente vai lá o 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 quem ama de verdade quase morre de saudade quando fica só o 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 mas se ela não volta pegou aí tem que apelar para o perdão fala pra ela abro seu coração e diga sempre te amei do começo assim sei que errei mas não foi tanto assim e quando a música tem aquele solinho que arrepia se você for até esse fim não esqueça da esteira do chapéu pois as praias e o sol de recife mas parecem coisas lá do céu quando você for até recife não esqueça dos livros de cordel e naquela que é o artesanal do meu mas parece coisa lá do céu não não posso ver-te triste porque me mata eu eu semblante infeliz meu doce amor me causa pena o pranto que tu derramas e se enche de angústia meu coração eu eu sofro mais que tu se te entristece eu eu não eu 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 que ninguém tem um o mapa da alma da mulher ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Voem o coração E no meu Não existe saudade Mas corta Dia 15, aniversário do homem Você para na pedrada Diamante Corta a ilusão da gente Não me olhe assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Amo você Que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Falar comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou todo o que der E eu Eu vou todo o que der Minha bela Minha esperança Sempre te amei O resto O resto Tanto faz E o moral Sim Alô, 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 DJ Léo Desce Não me abandone As belas e osferas da saudade Sou capaz de enlouquecer Eu não vivo sem você Pois eu sei Pois eu sei Que vou sofrer Sem você Não me enlouquecer Amiga Rose Bora Rose Aqui do lado A Rose da Bela A Sfera e a Kate Tudo recordando Sem carinho E sem amor Vou desonar Neste peço Olha o Léo Eu gosto do Léo Na videira Até o fim E por cima Eu sou o Beirante Também pra aqui de montão Você não pode imaginar O que eu vou Bora a parte da PF Vai É É mulher É Essa é a minha vida Bora ao cima Bebê Bora 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 começar, vai. Bora, cima de baixo. E eu? Tudo que podia que você acreditou em todas as promessas de amor. A Maurício Vera. Homem do boné branco. Maldar. E o amor. Unha ser dupla. E ela disse não amar e me maltrar. Os dois médicos aqui no Dinho, ô Jana. Quem saiu do médico hoje? Amiga Kate, a Rose, minha bela, minha espera por aqui recordando, hein? Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela é melhor pra você. Anhem que te aconselho. eu sou bacana, a gente vai gravando um CD ao vivo hoje aqui no Dinho, bora que eu lá vai recordando hein, oh baby you'll leave me in my heart, and I know you'll never forget, you'll never forget about me, oh baby, 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 oh Chegou o Fernando E o Leandro Amanhã segunda-feira tem carne de mucura assada Com batata Chega as rosas com torre Enfato em clara e colorir Nossos fontes de ilusão Meus caminhos e o meu sol Serão os seus Diga-me de ter nem óbvio Se você me ama, diz Vão te amar sem te ferir Céu e mar vão colorir Uma ilusão Não aperta muito, viu, come folha Ah, tá, é mulher dela, tá Eu quero a outra Diga-me de ter nem óbvio Se você me ama Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou apaixonada Eu estou apaixonada Eu estou apaixonada Eu estou apaixonada Bora, Fernanda E eu vou te iluminar Sábado, primeiro de abril Pelo meu nome Marituba Vamos lá Agora o seu Dinho Se você vem Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou te amar Mas se não vem Vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol O sol vai queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou um mar Mas não quero Me avançar E do meu nome A família saudade O próximo sábado É domingo E a volta do Mauro O som retrô E você, comida especial Dia primeiro Dia dois Vem Prepara que lá Vai estar por aqui também Só depende do patrão Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E eu Dizer que estou apaixonada Eu estou ganhada As estrelas iluminam o céu Vou gritar pelo teu nome ao vento Mas em pensamento Agora sim o casal Como em folha Vem te bora Se você vem Ai eu vou ficar Se você vem Ai eu vou te amar Mas se não vem Vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol O sol vai queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou um mar Mas não quero me apagar Me apagar Toda vez que eu olho pra você Sinto logo que meu coração Mais depressa começa a bater Isso é a força da paixão Isso é a força da paixão Quando me aproximo de volta E o nosso amigo Badudinho É a domingueira do rap Vamos lá É a domingueira do rap 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 E ela Quero para sempre te amo Grita meu leão Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Eu quero ter o seu amor Quando eu pensei que o jogo Não ia acabar Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Toda vez que eu olho pra você Sinto logo que meu coração Mais depressa começa a bater Isso é a força da paixão E por nosso fim da Bela, Minas Fera Chegamos aqui recordando É o nosso vale do magrinho Vamos lá Eu curto e começo a arrepiar E ela É sinal que estou apaixonada Chora, bebê É o coração que te ama Meu bem, deixa eu te beijar Eu só quero amar Mais uma vez Você Meu vida é para mim Eu te quero mesmo assim Sempre só nos dois Porque tenho algo especial pra lhe dar Tesouro de amor e me vai encontrar Gostei e gostou Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque te quero demais Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque te quero demais Gostei e gostou Gostei e gostou Gostei e gostou Gostou é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque te quero demais Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Foi a seta da tua longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanto a dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Minha bela Minhas feras Vamo lá Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu não sabia de você Foi tanto a dor Minhas feras da saudade Ninguém havia sido tão mal assim Sei tudo vai passar E eu vou te esquecer O tempo vai e prova que foi você Quem perdeu Um grande amor E no meu amor Como você fosse tão lain O tempo vai ser tão mal assim Quando eu sickaste O tempo vai saint Quando o sol chegou, clareando o dia Foi pra me socorrer, da noite que eu vinha É que nessa cidade, tudo ficou entre nós dois É que nessa cidade, as mangueiras falam sempre em ti Na chuva da tarde, o espaço a vida é sempre assim Eu te procurei, te achei em minha solidão Rapaz, muito nego de branco hoje A solidão Peguei pra cantar, na beira de rio, meu coração Mandar a saudade te buscar, pra perto de mim Se eu debrucei, por sobre meu verso, violão Um beijo no tempo, segurei e guardei pra você Por o que passo com meu coração Só por você que bate bom, 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 bom Por onde eu passo, seja lá onde for Penso em você e ele bom, 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 bom Eu tô ligado, portal em você Amor, não sei, me sinto muito estranho Espero o toque do seu telefone Fico aguardado, altas horas O meu coração bate forte, amor Só por você que se apaixonou Não aguento mais sobre por amar O que faço com meu coração Só por você que bate bom, bom, bom Por onde eu passo, seja lá onde for Penso em você e ele bom, bom, bom Oh, 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 meu amor Vai lá onde eu vou Espero o toque do seu telefone Fico aguardado, altas horas O meu coração bate forte, amor Só por você que se apaixonou Não posso ir de contra, meu coração Está bloqueado pra outra paixão Sempre te amei Não tenha dúvida Valeu, amor Só quero você Por assim As belas e osferas da saudade Me diz que faz Pra te ver e te mostrar Sou eu Estou aqui, sou todo seu Quando me sinto só Te faço mais presente Eu fecho os meus olhos E enxergo a gente Em questão de segundos Vou oportunando Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa Estar colados Pra estar juntos Nossos corpos se conversam Por horas e horas Sem palavras Estão dizendo a todo instante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo Tu Te vivo Jorge Moraes E companhia E o meu não sei A minha saudade vai chegando Vai curtindo Recordando Amanhã, segunda-feira DJ Rose do Pop O Romano te vai dar saudade Só te passo Sabes, Domingo O som do Mauro O som retrô Aqui no Dinho Repara que lá vai estar por aqui E você vai gostar de nociar Vem curtir Recordar Em questão de segundos Vou oportunando Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa Tá colado Pra tá juntos Nossos corpos se conversam Por horas e horas Sem palavras Estão dizendo a todo instante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ver em meu coração O meu homem Vem aos meus olhos Lembro-se do meu Parabéns 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 Eu me lembro muito bem A gente era feliz Mas olha como em folha Desta cicatriz Não consigo entender Por que me doa assim Eu era pra você Você era pra mim A saudade bate Fere o meu coração Não é fácil acreditar Que tudo foi ilusão Porque se eu fosse você Eu voltava pra mim Mudava o rumo Dessa história Pra um final feliz Todo lugar que eu vou ter Tentão por você Indagam se a gente acabou Digo tem nada a ver A gente só tá dando um tempo Pra poder voltar Pois até mesmo quem ama Precisa pensar Pensar em fazer tudo Ser como era antes Pensar que não vale a pena Ficar tão distante Pensar em se entregar E abrir o coração Amor é liberdade Amor não é prisão Hoje eu vou sair por aí E o primeiro bar que eu encontrar Vou beber Pra esquecer aquela Fata que acabou o dinheiro Hoje eu vou sair por aí Sem rumo certo Sem rumo Família Cadê a torcida do leão aí? Calhe meu leão Tudo Você me ocupa que se o teu perdeu Achei teu errado Ainda fui abandonado Carne de mucura Aqui na segunda-feira Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou vender Não vai descontar do meu salário Não vai descontar do meu salário Tá safada Seu dinheiro é paissando Rodrigo Na canela Hoje o meu irmão Hoje eu vou sair Sem rumo certo Rodrigo Rodrigo Quer ver Quarta-feira Antes de me ver Só até cair Mano é dinheiro Tudo Que eu planejei Deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata Daquela mulher E o Badudinho Daquele jeito Será que todas São iguais? Só vi botando ele Vivem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou vender E nosso amigo da terra firme Bora sim Bora jovem Vamos lá Pra que dizer que já não me quer Você impede o que é Que és o meu homem Eu sou sua mulher Verdade Seu parceiro Júnior Val E nossos amigos da Liga Ação Por aqui recordou Muito obrigado Meu parceiro Bil Bora Bil Negão Amigo Luciano Amiga Kate Fernando Minha bela Minhas feras Minha come folha Obrigado Olha quem chegou Você é meu bar Então pra que brigar Pegue minha mão E vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Pra nunca voltar As belas e os feras da saudade Repara que hoje tem coisa de merengue Quero ver que é bom de canela Pra te conquistar Pra te conquistar Seu amor As belas e os feras da saudade Não tem pra onde fugir Alô, alô, DJ Léo O DJ com muita humildade Dedicação em tudo que faz Meus desejos Meus desejos Venha olhe pra mim Volvendo a sua boca Sinto veneno E a família saudade vai chegando Vai curtindo Recordando Minha torcida do leão Dança pra você Bora, Tati da TR Bora, Tati Dança pra você Olha como é folha Amor só pra você Dança pra você Amor só pra você E pode tanto tempo Eu com ele e você Você que escolher A Paula do uísque na área A Paula E o que escolher E Paula, cadê, Paula? Cadê o uísque? Você quer me levar Ele é meu mundo Você é o que eu preciso Ele é meu tudo Seu feliz desse jeito Não é só com o mundo Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você Não me peça pra parar, porque eu me acostumei Casa da vida, eu não vivo sem você Eu amo ele e você Olha o Léo, eu gosto do Léo Quero encontrar você no baile da saudade Daquele jeitinho gostoso que só... E eu te procurando pra dançar bem juntinho, junto com você, amor Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor Volta, carinho me beijando, me fazendo enlouquecer No baile da saudade, tô louca pra dançar Tô sempre na expectativa de te encontrar Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer Alô, alô, DJ Léo News O DJ com muita humildade e dedicação em tudo que faz Pespa fabricando mel Guarda o teu tesouro, joia marrom Raça como nossa cor O DJ que vem conquistando seu público por onde passa Páginas unindo Canta que eu te quero, gás e calor Claro como o sol raio Claro como o sol raio Estou com o meu Cada filha das vidas amassou Já era de as que me luz Que já não me uei Minha bela, minhas peras Bora, Damião, bora, Damião Bora, come folha Fala, come folha, chega aqui comigo, come folha Mariglades, baby Jair Barbosa, o romântico da rocha Jair Barbosa, o romântico da rocha Jair Barbosa, o romântico da rocha Muita rocha E o nosso amigo Manudinho, Travolsão Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor é lindo como a lua Amanhã quem saberá Se desistirá amor, ou noite escura Quem sabe amor Ninguém sabe o que eu amar Minha bela, minhas feras Minha equipe de luxo, papai Pra você amor Quero abrir o meu solteirão Toda minha alma Quero amor Me entregar pra essa paixão de qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande que não cabe no meu bem Eu sou o momento de você Quero você hoje Quero você hoje Quero você hoje Quero você hoje As velas e os feras da saudade Quero você hoje Quero você hoje Quero você hoje Quero eu te namorar Que eu FORGOS O meu coração é de só pra te amar Ficar com você, me lembrei Quero ver a galera que sabe dançar merengue Prepara a canela aí Vá lá com a sua cor do merengão, quero ver É impossível não pensar Mas não serei o mesmo sem te contar Estou tentando me declarar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar, não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar, não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar, não sei te falar De Guilherme mais Jaqueline Com muito amor e carinho para Guilherme Quero ficar, eu quero te namorar Alô, alô, DJ Léo O DJ com muita humildade, dedicação e tudo que faz Como prometido, quero ver Quero ver só quem é merengueiro, viu Quero ver quem é bom de canela Porque se passa a noite Acechando a cotorra Porque se passa a noite Acechando a cotorra A ele encantan Las cotorras A ele encantan Las cotorras O DJ com muita humildade, notificam a comma A ele cantam, as doutorras A ele cantam, as doutorras Olha o canela, olha o canela Catejo e merengueiro, meus irmãos Su papo se lo decía, e eu se lo digo agora Su papo se lo decía, e eu se lo digo agora Baja pra casa, muchacho Que te gusta la cotorra Baja pra casa, muchacho Que te gusta la cotorra A ele cantam, as doutorras A ele cantam, as doutorras Ninguém é merengueiro, olha Olha o tempo que tinha um casal merengueiro Só tem um aqui, olha aí Olha os velhaguas recordando aí Vai, mamá, para aí, muntinho, vai, mamá Dá-me, não estou, vai, mamá Não somos rios, vai, mamá E caí, tem rei, vai, mamá Não somos rios E nossa filha amiga Josi, do Rinaik da saudade O nosso senhor Michel, agora Josi Vai, mamá, para nós, o Rinaik, papai Vai, mamá, dá-me, não estou, vai, mamá Ai, ching, ai, ching, ai, no Ai, ching, ai, ching, ai, no Pabai, muntinho, ai, mamá Dá-me, não estou, vai, mamá Pabai, muntinho, ai, mamá Dá-me, não estou, vai, mamá Não somos rios E caipinte, ai, mamá Não somos rios E caipinte, ai, mamá Pabai, muntinho, ai, mamá Camelo inteiro, ai, mamá Pabai, muntinho, ai, mamá Camelo inteiro, ai, mamá Hoje é a raiz, vai Tem pouco menengueiro hoje, meu irmão Vem, vamos, vamos OK, vamos OK, vamos, vamos, vamos Olha só, Léo Saramani, chegou o nosso merengueiro aqui do Badudinho, nosso amigo Dodo. Alô Dodo, um grande abraço, meu irmão. É o nosso prostituto. E o nosso, o nosso bacana, bora que vai, bora que vai. O meu casamento, bora que vai, bora que vai, bora que vai. E o nosso bingo se brilha um subacano. 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 E o meu subacano. E o meu subacano. Dei todo o meu subacano. Em troca recebi somente solidão. Um dia eu tive alguém. Se fui eu que procurei um subacano. E o meu subacano. E o meu subacano. E o meu subacano. E o seu bingo se brilha um subacano. E o meu subacano. Eu não sei, mas eu quero lhe dizer, você vai lembrar de mim, sempre que beijar alguém, se você sentir por mim, você vai chorar, do jeito que eu chorei. Olha, a primeira vez que eu estive aqui, foi só pra me distrair, eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu lhe conheci, naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui, já não foi pra distrair, eu senti saudade de você. Olha, eu precisei do seu carinho, pois eu me sentia tão sozinho. Vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. Vivo só, ando só, chego louco a aventureira vagar. Eu não sei onde foi, quando foi que eu parei num lugar. Só sei dizer, que eu parei, de viajar. Eu me cansei, as belas e os feras da saudade. Se apaixonou, e que eu partisse. Cadê a minha torcida do leão aí, ó? Aqui tem rima que agem, pra desilusão, pro desamor e tristeza, e pra solidão. Vou ficar por aqui, vocês podem seguir sem mim. Achei meu rumo, meu mundo, meu canto certo, meu verso, pureza, pura, doçura, felicidade, verdade, coisas que são do amor, aventureiro do amor, adeus. Não, eu não quero deixar, acabar a poesia. Eu não quero virar, uma máquina fria. E nem me programar, feito um computador. Não, eu não quero de ouvir, 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 eu não quero de ouvir. Amigo Minhoco, recordando, hein. Bora, Damião, bora, Damião. Os Nike da saudade, minha bela, minhas feras. Meu toque de luxo, vamos lá. Agora Damião. Eu quero ser quem caminha contigo, eu quero ser quem te aquece na cama, eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro, eu quero ser a emoção proibida, eu quero ser a emoção mais eterna, mais louca. Mais doce, atrevida. Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez de mim uma descrente de viver. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem, e assim os meus problemas esquecer. E num trem que eu viajei, conheci um moço triste, que a felicidade um dia esqueceu. Me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas, ele era tão sozinho como eu. E naquela fatalidade, o amor surgir tão de repente. E eu. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. As belas e os férias da saudade. A cada instante, e logo entre nós dois o amor nasceu. Mais uma briga sem motivo, destruiu nossa alegria. Fez com que eu voltasse logo. DJ Alex Meirelles, homem do vinil. DJ Alex Meirelles, por aqui recordando, hein. Esperança, outro alguém que ocupasse o seu. Pensa no cara que eu dou o maior valor de escutar o CD dele. E me compreende, só que eu me procuro por você. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Mas se resta um sentimento no seu coração, amigo. Que eu tanto magoei quando parti. Eu lhe peço que esqueça nossa briga de um momento. Pois não vou me conformar em lhe perder. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. E o Meirelles! Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. E o nosso Ninho aquele vale de luxo, vai recordando assim, ó. Mijanô com mijanô! Vejo tua imagem na penumbra, no nosso leito. Teu corpo enroscado e quase nu, junto ao meu peito. Um raio de luz do corredor, da nossa casa. Vem iluminar teu sono calmo, na nossa cama. Toda essa ternura que me traz, esses momentos. Serve pra mostrar, de vez por todas, meus sentimentos. Pensamentos meus, pensamentos. Pensamentos só, pensamentos. Vem iluminar assim, recordando assim, bacana. Vejo em silhueta, de vez em mim. E Alex Meirelles, homem do projeto vinil. É doido, cara que dá show! Fijo que não vejo pra acalmar O meu desejo E naquele papai Tento não tocar você agora E me levanto Sem incomodar Minha bela, minhas férias O teu snag da saudade, papai Obrigado! Fico a contemplar você de longe Pra comer folha Fico assim cansada Pela força viva de um momento Ser dominada Pensamentos meus Pensamentos 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 só Pensamentos Ouça até leve respirar Da minha amada Só na pedrada Minha doce amiga E companheira E até amante Alô, alô, DJ Léo O DJ com muita humildade Dedicação e tudo que vá Serrabal Vejo que estou só E que você Está distante Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vier Quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco Estão pra chegar Só uma menchinha com o coração Assim E em câmera lenta Ela tenta A vida ganhar Seu olhar inquieto Vacila em qualquer Direção Ela é uma estrela que brilha Na vida que traz E o Léo tocando na pedrada Papai Ela é a mulher maravilha Da beira do cais Fim de mês É a hora e a vez Ela vai levando nas mãos Milhões sem presente Minha bela Minha espera Num instante Se torna a mocinha Do interior Batudinho Papai Num alguém Com a pureza De quem Nunca teve um amor Eu gosto tanto De estar com você Você não sabe O bem que me faz O seu calor Me aquecendo assim Me faz pensar Que gosta Só de mim Se as horas passam E você não vem Eu começo a desconfiar Pois me disseram Que viram você Ao lado de um outro alguém E o mês Amor 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 Esta noite Eu digo que não Fala Fala Mas eu vou sair Só vou se você me disser A menina que estava Ao seu lado Diga quem é Era a irmã dele Se era apenas uma conhecida Ou mais o que Para quem não conhece Essa aqui é a famosa música Da melhor Da mulher ciumenta Ouviu Amor Esta noite Minha bela Minhas feras Para mim é a minha barbara Para a mana Só vou se você me disser Olho para a chuva Que não quer cessar Nela vejo o meu amor E o nosso CD Sendo gravado ao vivo Hoje E o Alex Meirelles O homem do projeto Viní Eu sei que o meu amor O cara tem moral papai Com a chuva Com a chuva que caiu Levando a alegria Do meu coração E ele nunca mais sorriu Chuva traz o meu benzinho Eu preciso de carinho Diga a ela Pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos Ao cair no chão Só me fazem recordar Tomara que eu não fique A esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva traz o meu benzinho Eu preciso de carinho Diga a ela Pra não me deixar triste assim Bora se recordar A melhor coisa na vida É o cara chegar e tocar E ver que a família gosta Do teu trabalho Porque na minha família Meu irmão Hoje eu sonhei Que eu estava Em um lugar Onde todos se cumprimentavam Ao batalho Negra amiga Rose Para Rose Era tudo Tão diferente Nem sei contar Existia Sempre o sorriso Em cada olhar E eu Tanta gente nos bancos da praça Falando de amor Parecia que o vento soprava Sempre a favor E as crianças podiam até Passear Pelas ruas estranhas e calmas Naquele lugar E a noite Vou deixar a minha última graça No CD ao vivo de hoje Ele fez A boquinha O meu sonho Para Rodrigo Mas depois o Léo chega e volta de novo Cabo para o senhor Você assim Sempre a quis Mas a noite passou E o meu sonho Dei viver Minha mãe Melri Irmã Bárbara Kate Viu Você assim Sempre assim Vejo em ti A paz que eu perdi Olha-me Pra mim poder sorrir Sei que só Com teus carinhos Posso esquecer O que sofri Descobri Viva no assinio de detalhes Essa aqui é a minha saideira A noite É o boquinha O meu Rodrigo Aí depois o Léo Volta de novo Vou ser feliz Ouça-me Minha Nathalie Olha o Léo Eu gosto do Léo Não me faças mais sofrer Só vivo pra te querer Não te esqueças mais de mim E perdoa Vai Minha Nathalie Rodrigo Só mais uma Rodrigo Vai Eu sei que ficou no seu quarto Com a vitória do Léo Com a vitória do Léo Lembro que ele estava inteiro Minha bela Minhas feras Pois desistir Os nek da saudade Tô ligando agora Só pra te avisar E por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra pessoa Tarde demais Eu já refiz Meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Eu sei que ficou no seu quarto Depaço do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Eu tô ligando agora Só pra te avisar Eu vou deixar Minha saizeira Eu vou deixar Minha boquina Pra ser de Rodrigo Rodrigo Estou apaixonado Por um outro alguém Mas eu tô de volta Você sentirá Que eu posso ser De outra pessoa Vai na senhora Tarde demais Eu já refiz Meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Rodrigo Depois dessa Meu amor Me espera E vou logo chegar Vai ligando O chuveiro Prepara o jantar Põe o vinho No gelo Hoje eu quero Te amar As belas E os feras Da saudade Para mim O DJ que vem conquistando Seu público Por onde passa DJ Léo Alô Alô DJ Léo O DJ com muita humildade Dedicação Em tudo que vai Na minha vida A tristeza Que hoje não dá Que tudo se acabe Hoje eu quero Te amar A gente já não faz amor Como anda a paixão Se nem luz O amor 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 Vai fugir O coração A gente já não faz amor O amor O amor O amor O amor Nanou Assis Produções No Youtube Acesse Se inscreva E deixe seu like Tchau, tchau.